MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ E ela só quer romance Um boy só quer uma chance Meu amor, meu amor Com você Oh, 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 oh Meu, 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 meu amor Tamo de rolê na night Oh, oh, yeah, esquenta num barzinho bem light Me disse, vem cá, neném Não dá pra aguardar pra mais tarde MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ-MÊ We'll be like lady and a tramp Loving anywhere we like Making love Making love With you, babe Oh, ah, 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 ah Making love Meu amor Meu amor Com você Oh, ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto